Desde criança eu aprendi que a cor da minha pele era parda, afinal era isso que estava escrito lá na minha certidão. Daí eu pensava, ah, que bom, eu sou parda, e ser pardo é melhor do que ser negro. Sim, era isso que eu achava, porque foi isso que eu aprendi. Quando meu filho nasceu, em um papel da maternidade veio escrito que eu tinha um filho branco. Mas naquela época eu já sabia que eu era negra e não parda como a sociedade queria que eu me auto-intitulasse numa tentativa de me embranquecer. Diante dessa constatação eu pensei, como eu, uma mulher negra, tive um filho branco. Meu filho cresceu, os cabelos lisos deram lugar a lindos caracóis que foram encrespando com o tempo. A pele do meu guri foi ficando num tom de marrom claro, e é assim que meu filho se refere a nossa pele. Ele fala, mamãe, eu sou marrom claro, e você é marrom escuro. Nossa pele é linda, nosso cabelo é lindo, não é mamãe? Desde muito pequeno eu ensino meu filho que ele é negro, que nós somos negros, que o nosso cabelo é crespo e que não há mal nenhum nisso. Muito pelo contrário, eu ensino a ele que a beleza está justamente aí, nas diferenças, naquela tal diversidade. Pode parecer bobo, mas 10 minutos do seu dia que você pare para ter um diálogo de amor com seu filho ou com alguma outra criança pode fazer toda a diferença na vida dele ou dela. Vamos eliminar o auto-ódio e vamos semear o auto-amor. Só por hoje, em Podere Mais Um.